Todos viraram, de uma certa forma, produtores, né? Tiveram que desenvolver esse ponto de viagem de atos. É, e uma coisa que eu ia falar, que inclusive, num roteiro, quando eu fiz, eu tentei deixar o máximo aberto possível, né? Porque normalmente no roteiro a gente tende a afunilar. Tanto numa peça de teatro, quanto num set de filmagem, num cenário, tem as coisas mais específicas, né? Já tem uma pré-exposição, mas tava cada um na sua casa com as suas coisas que ele tava falando, né? Com o seu espaço, com tudo que é seu. Então como que eu podia falar, faça isso dessa forma, desse jeito? Não tem como, porque vai que a pessoa não tem como fazer. E aí eu tentei, nessas partes, deixar o máximo aberto possível. A gente tentou pra cada um também conseguir exercer sua criatividade dentro daquilo que era possível. Porque tem coisas que não tem como dentro de casa. Eu acho que isso talvez tenha facilitado, ou talvez tenha dificultado, né? Eu acho que depende, mas... E tem umas coisas que a gente não espera, né? Teve um dia que eu peguei várias horas pra gravar. Eu não gravei tudo no mesmo dia. Então teve um dia que eu peguei bastante tempo pra gravar. E foi uma hora que eu falei assim, meu, já passou da hora de almoçar. E eu ainda tô aqui, mas eu não queria parar agora. Vou lá rapidinho. Vou fazer um negócio pra comer e a próxima cena eu vou gravar comendo, sabe? Então eu começo a gravar e eu comendo, assim. Então coisas que a gente não espera e que a gente aproveita uma oportunidade. E que talvez no teatro a gente não fizesse, né? Mas que aqui a gente fala assim, bom, vou lá, vou fazer uma comida e vou comer gravando na próxima cena, né? As coisas assim. Olha, já tem gente me perguntando aonde que tá, que o pessoal tá querendo assistir, que tá querendo ver. Eu vou fazer o seguinte, vocês já vão explicar, mas eu tenho um trecho do trabalho de vocês aqui. que eu vou exibir pro pessoal de casa assistir. Eba! A gente tem que desligar a câmera pra essa pessoa. Ah, é, fica melhor. Vamos desligar pra ter o... Tá. Cacete. Esqueci o contador ligado. Ué? Que é você. Oi, desculpa. Eu devo ter esquecido uma sala de videoconferência aberta aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Tô tentando desligar. Não tô conseguindo. O que que tá acontecendo? Gente, que barulho é esse? São sete da manhã. Alguém consegue desligar essa reunião? Porque eu tô tentando desligar isso aí e não tá rolando. Eu também não consigo. Quem que é o anfitrião? Não sou eu. Nem eu. Olha, eu olhei aqui. Tem alguém que tá com a câmera desligada, porque tem cinco convidados na reunião. Deve ser essa pessoa. Um minutinho. Eu vou desligar o microfone aqui pra dar uma ligada pra minha mãe, tá? Ok. Não pode mostrar muito, senão... Senão atrapalha. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto